Música 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 E aí, nós estávamos a stopover E o nosso bus Então, eu estou a sear aqui, eu estou a sear aqui Para o starto, eu não sei sear Então, vamos lá, vamos voltar para o bus E aí, olha o bus Vamos lá O que é isso? Vamos lá. 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 sala, kitchen, halo-halo na siya meron tayo dito table, good for four meron din tayo dito lutuan, ayan, or hindi pala lutuan, yung exhaust pan meron tayo dito sink, meron tayong ref meron tayo dito mga cabinets and yan madami doon yung utensils na pwede natin gamitin ayan, ating doon mga tubig so wala pan laman, pwede lagyan ang laman goods na goods this is our sala, and then dito tayo sa ating living room, meron dito yung mga tv, aircon, and then isang kama, and then another bed, extra bed may wifi dito, may internet may cabinet, syempre, tas may extra matting, matres na pwede gamitin kung sa halong may guest tayo siguro, may mga halaman dito pang plantita, mong tatanong anong view dyan sir age? ito na yung view natin dito guys diba nga paka blanda ng view diba, overlooking mga tagig okay napakalupit diba so yun lang guys so that's it for our airbnb room tour or house tour hindi ko alam kung anong tawag sa airbnb basta airbnb tour so yun sya kapahingan muna kami dito ni Gali silawini mamaya pa yung gabi after na work nila so nanood muna tayo dito ng mga tv mga palabas kung ano-ano man and ayan lang later ulit yung mga susunod na video clips let's go so ayan kung hiniisip nyo kung paano kami magpahinga ni Gali hindi tulong kami e ganito lang tingnan nyo ayan o nanood lang kami ng batang siya po sa BGC kasama si Gali diba diba sige na pahinga na kami bye hi hai semi mixer ok hai pahinga k nbreat guys guys bi hai as . 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 Então, nós vamos ter um alabado para fazer o alabado. Vamos ver o alabado. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Tchau, tchau. E aí, eu vou fazer um vídeo aqui, mas eu tenho um vídeo aqui, mas eu tenho um vídeo aqui, mas eu tenho um vídeo aqui Tchau, tchau! E aí, o que é isso? Então, o que é isso? 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 Você precisa de uma casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 10? 10? Não é muito mais. O que é isso? É uma casa. É uma casa. É uma casa. É uma casa. É isso, é isso aí.